O planeta é sagrado O planeta é sagrado O planeta é sagrado O planeta é sagrado E agora, pra gente finalizar Como a gente está com essa... podem sentar Com essa energia Vocês estão bem? Estão felizes? Então vamos dizer a palavra paz bem alto, vamos lá? Paz! Mais alto Paz! Paz! Agora o interessante é que Nós conseguimos dizer a palavra paz Mas nós temos paz Porque pra você poder falar em paz É preciso que você esteja em paz